Aqui eu consigo trazer mais gente, pagando com comida. Tenho ovos para pagar, eu tenho frutos também, que eu vou produzir meus próprios frutos agora, né? Então, paga aí frutos. Não, peraí, primeiro vamos para o evento aqui, o que que é? Beleza, dá para fazer com ferramentas, ainda bem. Ferramentas, eu quero a determinação, né? Apesar que com isso aqui eu faria várias ferramentas, ó. Com isso aqui eu faria várias ferramentas. Vou nesse aqui. Três minutos, pode ir, meu povo. O efeito global ativado aqui é menos quatro de determinação para cada dez âmbar no armazém da colônia. Ativo somente quando o evento... Tá, eu tenho quanto de âmbar? Não tenho nada, né? Eu tenho zero? Então, perfeito. Bateu certinho. E aqui eu vou pagar, traz duas arpias aqui, para trazer esse povo para cá. E tem um pacote para ser aberto aqui, eu não sei se eu tenho material. Tenho oito, será que dá? Eu quero isso aqui, boa. Acampamento não tem mais nada nas proximidades. Acampamento de lenhador. Ah, esse aqui, ó. Vou movimentar ele para cá para abrir esse espaço aqui entre os dois. Vou botar aqui, ó. E ele vai abrir nessa área. Nice. Estou indo bem melhor nessa aqui, viu? Estou conseguindo controlar melhor a produção. Só falta o âmbar, né, agora, né? Que eu vou ganhar, acho que... Aqui? Aqui? É, aqui eu vou ganhar 10 âmbar. Só que, automaticamente, que eu ganho 10 âmbar, vai diminuir minha determinação em 4, né? Porque cada 10 de âmbar diminui a determinação. Beleza, chegou a tempestade, mas não baixou a determinação deles. Vamos colocar aqui alguém para cuidar disso aqui. Vamos de arpia para aumentar a carga global. Interessante, né? Acho que soma a carga, não soma? Vou ver se soma, ó. A capacidade de carga global aumenta em 5. Vamos ver se fica vezes 2 aqui, ou se aumenta para mais 10. E aí é bem interessante, se for. Vamos ver. Alta hostilidade? Mentira, não está alta, não. Mas caiu ali. É, porque eu ganhei 10 âmbar, né? Foi por isso. Olha lá, ó. Consegui os 10 âmbar. Vamos pagar. Aqui, entrega, ó. E aí a determinação volta de novo e eu recebo mais 2 pessoas. Show. E aí a determinação volta normal, porque eu gastei o âmbar. Fiquei só com 6. As coisas vão se encaixando, as coisas vão se encaixando. Aí tem casa de humana aqui, mas já está faltando casa para o povo morar, né? Vamos ver o que eu tenho de blueprint disponível aqui. Olha o moinho aí, para fazer minha farinha. Vou meter o moinho. Colocar ele aqui, ó. Acho que ele cabe certinho. O moinho de chuva. Agora eu consigo produzir minha própria farinha. Colocar você para trabalhar aqui. Virou. Eles conseguiram concluir aqui? Conseguiram. E aí eu consigo fazer mais ferramentas. Madeira. Como é que eu estou de madeira? 84. Traz mais gente. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Não, aqui tem 4, né? Não, é 5 dos dois lados. Eu vou aqui que eu ganho mais peças para construir casas e um pouquinho de comida. Vamos aqui. Pilar. Caravanas abandonadas. A produção global é 50% mais rápido, mas o comércio fica indisponível. Não. Os aldeões têm mais 10% de chance de bônus de produção. O controle de consumo fica desabilitado. Pô, aí não. Aí não, não quero desabilitar o meu... Não quero nenhum dos dois. Vou recusar. Recusar. Vamos ver esse cara para cá, para ele abrir nessa área aqui em cima. Construir o moinho de chuva. Tá, eu não tenho nada que produz a farinha aqui no momento. Mas tem no mapa, né? Tem raízes, ó. Beleza. Então, talvez desabilitar o consumo de raízes não seja uma má ideia. Tá vendo? Eu não poderia desabilitar já aqui o consumo de raízes. Fogumelo eu não vou conseguir fazer aqui, a não ser que eu plante. Ó, tá vendo aqui que tem um campo de plantação preso aqui dentro da árvore, ó. Ó lá, ó. Tem um campo aqui, ó, preso, ó. Vou trazer esse cara para cá, para a gente abrir aqui, ó. E talvez já abrir esse... É, vamos abrir esse perigo aqui, ó. Botar esse povo para trabalhar, gente. Ó, acampamento de arborista. A especialização é de... É das arpias, ó. Eu tenho ferramenta para abrir isso aqui? 14? Não, tenho 10 só. Estão trazendo material daqui. Aqui tem um ninho de cobra gigante, que dá 60 ovos. Me parece interessante. Acho que dá para botar mais gente para trabalhar aqui, ó, já. Aumentar essa produção aqui. O forno dá para aumentar também. Já bota mais um aqui. Padoca já está trampando. Mais um na padoca. Aqui já bota mais um. Opa, peraí. Vamos ver com calma aqui que está produzindo pacotes que eu não queria. Faltou casas, né? Eu preciso fazer umas casas aqui para eu fazer esse segundo aqui, ó. Estações remotas. Então, vamos fazer umas casas aqui para a galera morar nesse local aqui também, ó. Que já está sendo aquecido já. Colocar aqui, ó. Ah, tem um acampamento aqui para liberar. Esqueci. Um, dois, três, quatro casos aqui também. Aquecido o acampamento aqui, ó. O que eles querem? Comida? Dá para entregar os frutos, né? Que eu vou produzir já já. Só que eu não posso levar ninguém para cá que eu ainda não tenho os frutos. Vou começar a coletar mais comida. Põe aqui. Abriu aqui mais um acampamento. Esse é um acampamento menorzinho. Acabando minha comida, né? Vocês perceberam. Mas eu tenho bastante comida para pegar. Aqui o tanto de... Ah, tinha mais um local de plantio aqui, ó. Agora que eu vi. Fazer mais uma plantação aqui. Transformar isso aqui no campo de fazenda. E pegar mais ovos. Onde tem? Aqui eu já mandei pegar. Tem mais ovos aqui embaixo. Você não está pegando? Está pegando, sim. Vou botar mais gente só para trabalhar. Muita gente sem emprego. Aí, a determinação subiu, hein? Subiu, subiu. Aí, boa. Revoada. Pronto. Mais duas arpias. E mais... Aê, agora eu vou ter o material para liberar ali o acampamento. Certo. Já vem aqui, ó. Coloco duas arpias aqui. E libero esse acampamento aqui, ó. Com frutos. Pode ir. O que mais? Não estão produzindo mais comida porque está faltando farinha. Já está na colheita. Vou botar mais um aqui para cortar madeira. Como é que eu estou de madeira? 48, ok. Tenho ferramentas para abrir isso aqui? Agora eu tenho. Eu vou guardar as ferramentas que eu não sei o que vai abrir aqui, tá? Então, talvez eu nem abra agora. Eu vou cancelar aqui, ó. Vou abrir agora não. Vamos só movimentar esse cara para cá. Para ele continuar pegando madeira aqui para mim. Só que eu não vou abrir agora não aqui. E aqui eu posso construir mais um campinho de fazenda, né? Para melhorar a minha produção. E vamos ver o que tem de blueprint aqui. Casa das arpias, casa de banho e templo. Então, eu peguei um para cada edifício, né? Eu tenho um aqui. Qual que é? Me parece que não somou, né? Ah, já sei o que que é. É que a lareira pequena não soma para global. É só a lareira antiga que é global. Aqui não tem bônus, ó. Olha a diferença. A lareira pequena não tem nada de bônus. E a lareira antiga é global. Então, essa aqui é só para manter funcionando. E vou transformar isso aqui agora em acampamento, né? 1, 2, 3, 4. Boa. Mais um ponto liberado. E aí, eu pego a casa de banho. Eu preciso de sabão, né? Ou casa das arpias. Eu já completei uma determinação das arpias. Eu só preciso dos pacotes de suprimento e pacote de colheita. Eu tenho quantas arpias? 14. Acho que eu vou de casa das arpias. Tá, o centro aqui eles vão construir. Estou pegando comida agora. Aqui eu preciso aumentar essa área aqui, ó. Então, vamos passar esse cara um pouco mais para cá. E abrir essa área aqui que tem mais local aqui de plantio para liberar. Vamos lá. Preciso de humanos. Tira os humanos aqui do acampamento de lenhador. Abriu mais um local de plantio aqui, ó. Agora que eu vi. Bota as duas aqui e produz frutas. Beleza? Dá para liberar esse acampamento aqui que eu preciso. Então, vai na fruta. Você e você. Mais ordens. Vamos lá. Cumpra a necessidade de religião. E aqui, se eu tiver 10 humanos e manter os humanos acima de 30. Tá, vou escolher o dos humanos. Que eu já tenho 16 humanos. Se eu tiver 16, quantos eu tenho? 14. Dá para pegar, hein? Dá para pegar. Eu ganho mais um na produção. Esse aqui eu ganho... Opa, mas eu ganho um monte de insetos, ó. Na hora. Que aí já produz carne seca e eu já ganho um aumento de produção de carne. Só que eu não tenho nada produzindo carne. E 25 âmbor. Bem na hora, porque eu acho que o comerciante está vindo. Isso aqui é o quê? A cidade está ficando conhecida entre o povo com um ótimo lugar para viver. Mais 3 para determinação geral. Esse aqui dá... Eu já... Eu consigo fazer esses campos de fazenda e o pacote de colheita eu também consigo fazer. Mas esse aqui eu ganho já na hora. Já ganho na hora. Olha lá, já fez, ó. Ah, não. Entregou esse aqui. Ah, não. Eu tenho 14, pô. Entrega esse aqui. Já ganho ferramentas. Eu tinha alguma coisa para abrir com ferramenta. É esse aqui, né? Ah, tenho 36 ferramentas. Agora eu vi vantagem. Manda as duas arpias aqui. Vamos para... Se eu pegar o incenso e fizer o templo... Bora. Pegar o incenso. E aí aqui eu pego... Ai, não. O templo era na outra escolha, né? Então eu vou trocar. Eu vou pegar a determinação mesmo. Eu preciso entregar... Quais são os pacotes que eu preciso entregar? Pacote de colheita e pacote de suprimentos. Eu consigo fazer pacote de suprimentos aqui no vivandeiro. E o outro pacote eu faço normal. Coloco ele aqui. Quanto falta para o comerciante? 57 segundos. Avisou aqui que... Caramba, eu não consigo manter a minha produção de tábuas, hein? Não consigo manter. Será que é interessante fazer mais um carpinteiro? Eu precisaria de mais tábuas, né? Mas eu vou meter mais um carpinteiro. Eu não sei. Eu acho que eu vou trocar isso aqui. Não, vai me dar ali recursos interessantes. Já me dá 30 tecidos, ó. Posso ignorar isso aí, não. E o campo de fazenda... Aí, ó. Tá vendo, ó? O tanto de campo de fazenda que eu tava perdendo, ó. Que eu tava preso. Só que isso aqui tá chegando lá? Não tá. Tem que mudar de lugar. Ih, não posso mover? Ah, precisa de um de madeira pra mover. Pegando aqui ovos ainda. Comerciante chegou. Aqui eu consigo pegar ovos e raízes ao mesmo tempo, ó. Nesse ponto aqui. E aí eu traria a rua pra cá, pra cima. Ah, tem mais carvão aqui, ó. Só tô com 22 carvão. Então eu preciso agilizar essa outra mina. E tirar essa madeira daqui, que senão eu não consigo construir a mina. Vamos ver o que comerciante tem pra nós. Eu tenho 21 de dinheiros. Eu não parei de produzir pacote de material de construção. Agora que eu percebi. Por isso que eu tô gastando minha madeira toda, mano. É por isso. Deixa eu comprar aqui madeira. Ainda sobrou dinheiro pra caramba. Tijolos. E talvez farinha. Se eu pegar os cogumelos, eu faço espetinho de cogumelo. Só que se eu pegar inseto, eu faço carne seca que os três gostam. Beleza? Joga todo o dinheiro na mesa. Opa, eu posso fazer minha própria fazenda aqui, ó. Fazenda pequena. Vou pagar. Quero fazer fazenda pequena assim. Trocar pra plantar trigo. Certo? E aí, o que eu faço agora? Eu pago aqui em dinheiro. A fibra, eu tô usando pra fazer tecido. E vou tirar um pouco de insetos. Aí. Pronto. Acho que tá bom assim. Paguei pra ter a fazenda. Agora com a fazenda em mãos, eu vou trocar essa daqui, ó. Tiro essa daqui. E vou colocar aqui uma fazendinha pequena. Nesse ponto aqui. Boa. Bora. Beleza? Materiais vendidos. Consegui mais um. São mais ferramentas e mais gente pra trabalhar. E aí, faltam os pacotes. E falta agora a determinação dos humanos. E mais um lagarto. Lagarto eu vou conseguir fácil. Tecido. Eu não peguei nada pra produzir o tecido, né? Passou o tecelão, eu não peguei. Então, eu tenho que produzir aqui mesmo, ó. Sobe a prioridade da produção de tecido. E sobe a prioridade do vivandeiro pra poder construir os meus pacotes. Deixa eu achar aqui onde é que eu tô produzindo os pacotes. Eu não lembro onde é que é. Não é aqui. É aqui, ó. Olha onde tá indo minha madeira toda aqui, ó. Ah, Marcelo. Não aprende. Pergaminho. Também não quero pergaminho. É só farinha, só, pô. Tá vendo onde é que foi toda a minha madeira? Deixa dois aqui. Um só por enquanto, produzindo farinha. Eu não consigo me acostumar com tirar a produção. Eu não consigo me acostumar com ela já vir pronta. Né? Ser obrigado a desabilitar. Essa mina já era, né? Eu posso até melhorar ela. Mas eu vou ir pra essa outra mina aqui, ó. Que eu já tô liberando espaço. Mais dois humanos aqui. E agora eu consigo produzir meus próprios grãos. Certo? Será que dá tempo de... Da determinação voltar ao normal antes de acabar a tempestade? Nossa, eu gastei muita tábua. Acho que não vai dar tempo. Deixa eu... Dar um bônus aqui pra elas. Pra voltar aqui pra zero. Mesmo assim ela foi embora. Aí, foi pra um agora. Não deu tempo. Beleza. Preciso de mais um lagarto. Então, qualquer um dos dois funciona. Tijolos é interessante, né? Apesar de eu já estar produzindo. Mas aqui vem carne também. E um pouco... Tá. Dois, cinco, três, quatro, cinco. Eu quero aqui, ó. Já completo aqui os lagartos. Só pra esperar o tempo acabar. A herpia foi embora. Mardita. Fazer minha mina aqui. Que tá acabando meu carvão. Certo? E aqui eu coloco mais uma fazenda pequena. Dessa forma. Você vem pra cá. E pode começar a limpar por aqui assim, ó. E isso aqui eu desconstruo. Eu não preciso desconstruir, né? Eu poderia apagar depois pra melhorar. Porque aqui tá perto, né? Então, não. Só vou tirar vocês daqui. Qual que é o pilar? Temos picareta de aço. Mais dois pra produção de pedra. Ganhe pedra adicional a cada safra de colheita. Agricultura. Tá. Ok. Todas as receitas de combustível são 25% mais rápidas. Isso que inclui o carvão. Então, sim. Combustível avançado. Tem mais alguém trabalhando aqui? Ok. Agora acho que vai voltar a produção de tábuas aí ao normal. É... Eu vou priorizar a entrada aqui, ó. Que eu quero abrir esse outro local. Humano aqui. Humano aqui. Produzindo grãos. E abre essa área aqui de produção, né? Não adianta nada. Aí, botar a galera aqui pra pegar carvão. Boa. Ok. Os humanos estão aqui já na pegada. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Lagartos prontos. Nice. Bastante dinheiros, hein? Quanto falta pro comerciante vir? Deixa eu ver. Ih, falta muito. 6 minutos. Tá. Construiu aqui, ó. Então, vamos para o pacote. Quantos eu preciso? Preciso de 15. Então, 15 pacotes. Tá. Consegue fazer com tudo isso aqui. Mas eu não quero que use insetos. Nem carne. O resto pode usar. Ok. Barris. Por enquanto, não. E farinha... A outra receita é melhor. Essa receita aqui é melhor. Então, não produz farinha aqui. Colocar dois pra produzir rapidão. E pacote de colheita, eu consigo fazer... Eu sei que eu faço de eficiência baixa no momento. Mas eu posso fazer... É, no poço improvisado. Cervejaria eu não tenho. Celeiro eu não tenho. Nem cervejaria perfeita. Vamos ver o que apareceu aqui pra mim de blueprint. Fundidor. Fundidor. Eu poderia produzir minhas próprias lágrimas. Eu tenho a erva aqui. A erva usa pra fazer... Pra fazer o orvalho cristalizado, né? Mas tem casa do lagarto também. Não é uma má escolha. Olaria eu produziria melhor aqui. Não tem cobre nessa tela, né? E aqui... A receita aqui é mais eficiente na olaria. Então, vamos pra olaria. Eu vou construir nessa área aqui em cima aqui, mais um armazém. Vou puxar um caminho pra cá. Aqui. Vou colocar duas pessoas aqui pra coletar comida. Aqui eu vou meter mais um armazém. Nesse ponto aqui. Vou puxar uma rua pra cá. Certo. Beleza. Os pacotes estão sendo produzidos. E aí eu vou ter que fazer o vivandeiro. Não vai ter jeito, né? O vivandeiro não. O posto improvisado. Vou fazer ele aqui em cima. E botar mais gente pra cortar madeira. Não tem como copiar a receita. 20, 20, zero. Tiro o pacote. E 20 tábuas. E 20 ferramentas. Mas é que tá parado aqui, né? Talvez por falta... Ih, já chegou na hostilidade 3 já. 14 tábuas. Eita, abri aqui. Nem me toquei. O que eu preciso entregar? Caramba, eu tenho 53 orvalho cristalizado. Vamos completar isso aqui. Pô, determinação, né? Determinação não. O nome sempre diz que é reputação. Reputação que talvez dê tempo antes do comerciante chegar. É, acho que dá tempo. E aí eu ganho dinheiro antes do comerciante chegar. Construiu aqui? Não, ainda não. Casa do sucateiro. Não tem mais comida ao alcance. Vamos mover pra cá. Pra onde tem bastante comida. Já tem mais um armazém aqui, ó. Perfeito. E vocês vão pegar madeira mais aqui perto, ó. Aqui e aqui. E aí o que mais que eu posso trazer pra cá? Isso aqui é um acampamento de coletores. Eu quero isso. Não, eu quero os itens. Me dá os itens. Pode trazer uma pessoa só pra cá. Investiga. E vamos trazer dois pra cá. Pra abrir as recompensas. Mano, vou pegar reputação. Tô nem aí. Tem bastante ferramenta. Vou botar esse povo pra trabalhar. Galera, tá sem casa. Toda hora eu esqueço da casa. Investigar. Como é que tá o nível aqui? Tá, eu preciso pra subir esse nível. Não preciso subir o nível mais uma vez. Mas seria interessante, talvez, né? Fazer algumas casas. Eu vou fazer abrigo normal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem vai trabalhar aqui? Você vai fazer esses pacotes aqui. Tá bom. Você vai usar trigo pra fazer. Não tem problema. E o pacote de suprimento não. E nem o pacote de construção. Pelo amor de Deus, né? Certo. O vivandeiro já fez uns pacotes. Então eu não preciso de vocês aqui. E você... Tem mais campos? Eu abri mais campos. Não abri? De plantação? Não. Acho que não. Aqui, ó. Abri sim. Mais uma fazenda pequena. Aqui. Nesse ponto. Aqui é o canto do mapa já, né? Perfeito. Vai ser complicado chegar a essa determinação dos humanos aí. Vai ser complicadinho. As casas estão sendo feitas. Beleza. E a produção de tábuas está a todo vapor. Comida está diminuindo. Né? Tem uma setinha pra baixo ali na comida. Ok. Fazenda pequena. Não tem nenhum fazendeiro próximo. Tá. Então vamos fazer aqui a área de... Essa área aqui. Deixa eu trazer um... Você vem pra cá pra abrir mais espaço aqui pra eles. Assim. Qual é a próxima blueprint? Fundidor, padaria e roupeiro. Vamos de padoca. Apesar de eu já ter lá, né? A cozinha. Mas vamos de padoca. Fazer ela aqui, ó. Pertinho aqui do... Determinação dos humanos, 30, tá? Aqui eu quero dois humanos. E vai produzir grãos também. Baixou bastante a determinação agora, hein? Vamos tirar os... Os lenhadores. Tira três aqui. Tira três aqui. Tira três. É, esse daqui não adiantou nada tirar. Ainda faltou um pouquinho de determinação. Será que aumenta aqui só com a comida? Chegou mais uma ordem. Ó. Quatro inscrições antigas. Eu ganharia 40 espetinhos. Só que não veio nenhum pra... Pra achar isso aqui. E aqui com 12 pacotes de luxo e 15 pacotes de comerciáveis, eu ganho 20 ferramentas, 40 tortas e 35 âmbar. Essa aqui eu posso fazer, né? Essa aqui eu não posso porque eu não achei as inscrições antigas. Então eu vou nesse. E esse aqui, se eu produzir briga e equipamento de treino, tá? Pacote de materiais comerciáveis. Bora. Esse aqui eu consigo... Serraria, tecelão e o ferreiro. Beleza. Eu não tenho nenhum dos três. Muito bom, Marcelo. Show de bola. Agora você jogou o fino. Bom, tá todo mundo abrigado. Beleza. Eu tenho carpinteiro, não tenho serraria. Consegui segurar as arpias aqui, dando um pouquinho de privilégios pra elas. Beleza. Ok, vamos lá. Quem vem lá? Vamos de... Tanto faz aqui, né? Ok. Quanto mais gente, não esqueçam, tá? Quanto mais gente, mais hostilidade. Tô tomando 174 de hostilidade só da quantidade de pessoas que tem. Mais 112 por 5 anos já. 22 clareiras comuns e 3 clareiras perigosas. Ou seja, quanto mais demora, pior é. Todas as casas têm mais um lugar. Um espaço de habitação para cada 10 rotas comercial concluída. Mas a construção é 25% mais lenta. Aumentar o espaço nas casas. E vamos ver o que comerciante tem. Eu tenho 80 de dinheiro. Tá igualzinho na base passada. Quando chega nesse momento aqui, galera, é hora de gastar dinheiro. É hora de gastar dinheiro. Compra material de construção, compra comida. Compre o que der para comprar. Paga ali para a produção melhorar. Ganhei 10 minérios de cobre para cada 30 de madeira. Provisão aberta. E esse aqui é pigmento. Não, nenhum desses aqui para mim vale a pena. Vamos lá. O que eu vou comprar aqui? Carvão não preciso. Como é que está a minha produção aqui de tijolos? Eu tenho, tenho madeira. Posso melhorar aquela mina ali de novo, né? É, esse cara aqui não me trouxe muita coisa interessante não, né? De comida mesmo ele não trouxe nada. O velho Farlouf, eu acho que ele não trabalha muito com comida. Eu acho, eu acho. Tá, eu já gastei todos os meus pontos de produção de blueprint. Esse cara não tem nada para mim. Essa é a verdade. Então eu vou comprar os materiais de construção mesmo para eu poder expandir. Fazer mais ferramentas aqui, ó. O que mais? O que mais? Os materiais comerciáveis. Eu achei que eu podia fazer, mas eu não posso. Serraria, tecelão e ferreiro. Eu passei pelo tecelão. Serraria e ferreiro não veio. Eu posso tentar encontrar, né? Nas clareiras. Só que se eu abrir mais clareiras aqui, vai aumentar a hostilidade. Vou botar esse povo para trabalhar de novo. Bora. Aqui. Aqui e aqui. Vou abrir mais clareiras, tá? Vou abrir mais essa aqui, perigosa. Vou ver para cá e para cá. Vou abrir essa aqui, ó. E depois eu saio abrindo essas pequenas. Aproveitar que está no começo do chuvisco. Vamos atrás aí de mais clareiras para ver se eu encontro mais estruturas que podem me ajudar. Já posso tirar a galera da serraria, né? Tá, agora eu estou produzindo farinha. E com a farinha, cadê minha cozinha aqui, né? Aí, beleza. Agora eu posso produzir biscoito. Que o biscoito... Era o biscoito? É o biscoito que vai ajudar as duas. E o espetinho ajuda esses dois. Só que eu estou focado nos humanos, né? Então, sim. Biscoito e talvez torta. Dá para fazer torta também. Biscoito e torta. Então, 20 e 20. Vou botar eles aqui, que eles gostam de lugar quente, né? Padaria. E cadê a outra? Aqui a receita é com farinha também. E aqui cabe mais gente. Então, eu estaria produzindo mais biscoito. Tá, vamos lá. Todo mundo abrigado. Já abrindo a clareira ali. Bora. Pacote de colheita, 12 já. Ó. Tá vendo? Mais área de plantio aqui, ó. Estava escondida. Pouca comida. Ah, vamos lá. Qual que é o objetivo aqui? Vamos na ferramenta, é claro, né? Ferramentas e vamos pagar pela reputação. Bota as arpias para trabalhar. O que nós temos aqui? O carpinteiro. É o carpinteiro que faz o pacote? É ele mesmo. Ufa. Ué, mas eu não tenho carpinteiro. Não é carpinteiro que eu tenho? Não, mas aqui é pacote de luxo. Não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Já abre aqui também, ó. Paga pela reputação. Investiga. E aqui me dá os recursos. Bora. Tá, como eles vão vir para cá e já finalizar essa daqui, que é bem simples, inclusive, de ser feita, eu acho que eu já vou abrir essas outras duas clareiras aqui, ó. Vou trazer os meus... Aqui eles não tiram, né? Eles não cortam. Ah, eles cortam sim. Achei que eles não cortavam no canto da tela. Mas eles cortam sim. Deixa eles terminar esse corte aqui, ó. Vai liberar bastante área de plantio. Eu não cliquei para investigar? Boa, Marcelo. Clica para investigar. Não faz a maior coisa que você fez no episódio passado, não. Tá, agora vocês vão abrir aqui, ó. Aqui e aqui. Eles não alcançam lá. Mas você alcança. Poderia abrir aqui logo, né? Se é só eles terminar aqui de abrir aqui, essa área que tem bastante zona de plantio, ó. E aí, quando passar a próxima tempestade, eu abro aquela lá. Vou focar em abrir essas duas pequenas. Beleza? Ganhei mais um ponto. Vamos ver. Roupeiro. Ah, a serraria veio. Ufa. Que alívio. Ah, a serraria. Bem na hora. Vou colocar ela próximo desse outro armazém aqui, ó. E aumenta a prioridade de construção dela. Faltando comida. Podia plantar legumes agora nessa daqui, né? Só que a bicha é grande, hein? Aqui eu consigo plantar tudo, ó. Então, expande aqui, ó. Pode ir tirando tudo essa área aqui. Olha aí o tamanho desse local de plantação. Caramba, nem consigo pegar lá no canto. De tão grande que é. Aí, serraria. Pode desabilitar aqui e aqui. Bota dois pra trabalhar. E são... Quantos pacotes que eu preciso? Tá, terminei aqui o pacote normal. Vai me dar 30 biscoitos. Muito bom. E eu preciso agora de 12 pacotes de luxo. E 15... Mais 35 no total de pacotes comerciais. Mas se eu colocar 25 já é o suficiente. Então, eu preciso de 25 desse aqui. Que aí eu pago a primeira e depois pago a outra, né? Mas acho que nem vai precisar. Eu vou terminar antes, ó. Nem vai precisar. Vai dar pra terminar antes. Tá tranquilo. Tem gente fora de casa? Não. Tá. Vai entrar... Vamos tirar aqui os lenhadores. Porque vai entrar a última... Tempestade. Esse cenário aqui eu consegui concluir bem mais rápido, viu? Esse aqui eu conclui bem mais rápido. Faltou algumas ordens ali, mas eu conseguiria facilmente nessas últimas aqui. Não, mas mentira. Aqui o do humano aqui eu ainda ia apenar um pouquinho pra conseguir. Porque conseguir 30 de determinação dos humanos é complicado. Complicadinho. E eu teria que fazer pacotes de luxo ainda aqui, né? Quantos de luxo eu precisava? Precisava de 12. Tem nada perto do acampamento do sucateiro. Pegaram toda a comida aqui, ó. Move pra cá. Aumenta a área da fazendinha. Minutos finais aqui, né? Movimentar pra cá esses caras. E bota todo mundo de novo pra cortar madeira. Dessa vez eu consegui controlar um pouco melhor minha produção. Não tá do jeito que eu quero ainda, né? Consegui muita população. Quero você. E o Pilar. Batedores aprenderam como tomar muito cuidado e saquear provisões abandonadas. Cada provisão aberta reduz a hostilidade em 15 pontos. Olha aí. Interessante. Guia fúngico. Aumenta a produção de cogumelos. Eu não tenho produção de cogumelo. Então vamos nesse aqui. Ó. Terminei o pacote de materiais comercializáveis e de luxo. E acabei o cenário. Bem mais rápido. Meia hora mais rápido do que o episódio passado. Caramba. Muito bom. Primeiros passos. Floresta dos corais. E colônia de humanos. Consegui 25 humanos. Pelo menos. Show de bola. Mas foi muito mais rápido do que o anterior. Muito, muito. Temos uma, duas, três... É, o tempo determina que eu acho, hein? Acho que o tempo... Quanto mais rápido você termina o cenário, mais cidades você consegue fazer antes de finalizar o ciclo. Interessante. Vamos ver aqui. Tem de bom pra nós. Defeitos. Toma. Toma. O Pay mais um nível. Novas melhorias na cidadela. Liberei o artesão, a prensa e o monastério. Aí de... Liberei o último comerciante, né? Sotur, o antigo. Ele está disposto a comprar materiais, combustível, comida cozida e materiais de luxo. Expedição exploradora. É um pilar. Ganho menos cinco constantes de determinação geral. Mas mais quinze de determinação geral por cinco minutos sempre que uma nova clareira for aberta. Olha se combar esse aqui com aquele outro de três minutos. O tanto de determinação que dá. E esse aqui ganha três de determinação global por 60 segundos sempre que completar uma rota comercial. Vamos tentar no próximo episódio fazer essas rotas comerciais, né? Vamos tentar. Ok? Me dá mais um aí. Nível seis. E que eu posso fazer de melhoria aqui. Que nós temos aqui de bom. Você tem uma opção adicional para escolher projetos de reputação. Ah, me dá quatro opções agora. Interessante. Vou desbloquear. Esse aqui. O que é? Você pode escolher o novo bônus de viagem. Aí eu posso escolher legume e carne também. Mas eu não tenho dinheiro para pagar mais nada daqui para frente. Só tenho 21. Beleza, galera. Muito bom. Finalizar por aqui. Deu bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau.